Eletrolux Pure 4X O Pure 4X da Eletrolux é o purificador de água mais vendido do Brasil atualmente. E não é difícil da gente entender o porquê não. Compacto e com excelente acabamento, ele oferece uma solução prática e eficiente para quem procura água pura e segura em casa. O design moderno e as várias opções de cores fazem desse modelo aqui uma excelente escolha estilosa para qualquer cozinha também. E o Pure 4X é um purificador de água de alta performance da Eletrolux com capacidade para remover bactérias e garantir uma água mais pura e segura para consumo. Disponível em voltagens de 127 e 220 volts, ele é ideal para instalação em mesas ou bancadas graças ao seu design portátil e compacto. Um dos grandes diferenciais desse modelo é o sistema PowerJet que permite encher copos até 4 vezes mais rápido em comparação com o modelo PE11BX também da Eletrolux. Além disso, a bandeja removível facilita a limpeza aqui. E o painel touch proporciona uma experiência intuitiva na seleção de temperatura e saída de água. Disponível nas cores cinza, azul, branco e vermelho, o Pure 4X oferece versatilidade na decoração aí da sua cozinha. E com uma média de 4,7 de 5 estrelas baseada em mais de 14 mil avaliações, o Eletrolux Pure 4X tem sido amplamente elogiado pela galera. Ele destacam a facilidade de instalação e limpeza, a eficiência na refrigeração da água e o design compacto. No entanto, alguns apontam que o ruído pode ser alto, similar ao de uma geladeira, por exemplo, e que a capacidade de resfriamento pode não ser suficiente para grandes demandas. Atualmente, ele está disponível lá na Amazon por R$ 689. E para você que está considerando a compra aqui do Pure 4X, é importante avaliar suas necessidades de consumo de água gelada. Ele é perfeito basicamente para residências pequenas ou escritórios com poucos funcionários. Para uma instalação mais eficiente, não deixe de ler atentamente os manuais ou mesmo assistir alguns vídeos didáticos disponíveis no site da Eletrolux ou mesmo aqui no YouTube. E lembra de verificar se a voltagem é compatível com a sua rede elétrica, beleza? Mas resumindo, o Eletrolux Pure 4X se destaca como uma excelente opção para quem procura um purificador de água eficiente, compacto e com um design moderno. Apesar de algumas limitações na capacidade de resfriamento para grandes demandas, ele cumpre super bem a sua função em ambientes menores, sendo fácil de instalar e manter também. Apesar de algumas limitações na capacidade de resfriamento para grandes demandas,